A paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. O irmão Brana valorizou as Escrituras Sagradas. Na mensagem Companheirismo Através da Redenção, no parágrafo 82, ele disse, este é o livro de Deus, referindo-se à Bíblia. É o único livro. Ele é o livro de todos os livros. Os outros livros falham, se desvanecem, porém, este livro contém a verdade eterna de Deus. O que que o Mombrana quis dizer? Que outros livros têm que passar pelo crivo da Bíblia. Ele fala na mensagem, explicando o meu ministério, parágrafo 9. Ouçam o que disse o Mombrana. Se eu, alguma vez, disser qualquer coisa que não esteja na Bíblia, esqueça isso. Fique com a Bíblia. Você me pergunta, quando é que o Mombrana disse alguma coisa fora da Bíblia? Mombrana disse sim. Depois ele corrigiu. Mas eu pergunto, quando é que este livro disse uma coisa aqui e precisou ser corrigida ali? Este livro é totalmente inerrante. Eu vou exemplificar. Na mensagem de testemunhas, parágrafo 39, o Mombrana disse assim, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, venha, tome a palavra de Deus em nossos corações. Povo da mensagem. Vocês concordam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade? Então vocês têm que admitir que o Mombrana se equivocou. Depois ele corrigiu. Eu quero deixar-vos claro que quando a voz de Deus disse ao Mombrana como João Batista precursou a minha primeira vinda e eu te envio com uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Uma mensagem singular. Essa mensagem acerca da qual Deus falou não consiste dos sermões pregados normalmente pelo Mombrana, os quais são maravilhosos indiscutivelmente. Essa mensagem consiste do fluxo de revelação que Deus deu ao profeta. Vocês estão captando isso? Há pastores tão extremistas em relação aos sermões pregados normalmente pelo Mombrana regularmente que chegam e chegam a dizer assim eu leio para a minha igreja desde a primeira página até a última página onde o Mombrana caguejo eu também caguejo onde há pontos reticência eu também falo que exagero e o povo dormindo na igreja com sono na igreja. outros chegam ao extremo não nós temos que ouvir só gravações do Mombrana porque a voz do Mombrana é a voz de Deus a voz de Deus não é a voz humana do Mombrana não meu querido a voz de Deus é o fluxo de revelação repito que Deus deu ao Mombrana os sermões pregados normalmente regularmente pelo Mombrana não tem o mesmo valor canônico dos 66 livros da Bíblia o Mombrana recebeu a revelação de Deus quando ele falou segundo a revelação de Deus mas ouça o que ele disse na mensagem redenção em poder em regozijo no parágrafo 8 Cristo é minha cabeça e esta Bíblia é o meu manual glória a Deus aleluia quando Deus revelou para o Mombrana revelou o que está escrito aqui na palavra tem que estar aqui na palavra ou então não é revelação Deus revelou para o Mombrana agora como homem ele tinha suas opiniões pessoais ele próprio falou isso vocês estão captando agora há um extremo tão grande acerca das literaturas acerca das mensagens que quase não se fala mais em Evangelho de Cristo quase não se fala mais o nome do Mombrana tomou o lugar de Cristo mensagem tomou o lugar do Evangelho é o que muita gente está fazendo mas a mensagem não toma o lugar do Evangelho são os extremistas estão fazendo isso se o Mombrana ressuscitasse hoje ele reprovaria isso ele foi claro na mensagem almas que estão em prisão agora ele disse no parágrafo 416 eu tenho pregado o mesmo Evangelho que Paulo pregou Deus deu a revelação para o Mombrana mas ele admitiu que ele não era um mestre no quinto selo parágrafo 19 ele disse eu não sou um mestre você pode dizer ali foi modéstia dele não ele não reuniu em si o quinto de Apésios ele não foi um mestre Deus revelou para ele agora quando aquela matéria que Deus revelou para ele cai nas mãos de um mestre o mestre explica aquilo detalhadamente porque que vocês querem amordaçar neutralizar o quinto de Apésios isso é Bíblia Apósitos Apósitos profetas evangelistas pastores e mestres Deus falou comigo eu tenho te levantado para alertar o meu povo povo da mensagem mesmo que você pague um preço diante dos homens porque se você se acovardar para não pagar um preço diante dos homens eu vou cobrar de você por isso a minha posição é esta firmemente que o Senhor continue vos abençoando eu vou toi fico eu vou te amo eu vou te te amo eu vou te